Frequência é excelência. O que eu quero dizer com isso? Você não vai alcançar um nível de excelência no que você faz se você não tiver frequência, ou seja, se você não tiver consistência e praticar aquilo todos os dias. Não necessariamente todos os dias, mas com uma frequência alta. E isso se aplica muito no marketing multinível. O marketing multinível nada mais é do que simplificando totalmente o que é, é vendas. Ou você vende um produto e serviço, ou você vende um plano de negócios para cadastrar novas pessoas na sua rede. Como você vai ficar? Se você não é bom nisso, se você não conhece isso, se você não sabe como fazer, como é que você vai ficar bom nisso se você não praticar? Tente apresentar o seu negócio para pelo menos uma pessoa por dia. Seja digital, seja ao vivo, no tradicional. Quando eu falo digital, gente, pode ser por vídeo, pode ser por uma live, pode ser até mesmo escrito, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. Mas tenta fazer isso. Quando você escreve, ou quando você fala, quando você racionaliza todo o processo de apresentar um negócio, ou de apresentar um produto, ou de fazer uma venda, você vai ficando melhor naquilo. Porque, assim, não adianta só você assistir vídeo de dica, assistir vídeo de tutorial, assistir aula, consumir só a teoria e não ter a prática. Se você não praticar, você não vai aprender, você não vai ficar melhor naquilo. Isso se aplica para tudo. Para gravar vídeo, para escrever e-mail, para vender produto, tudo, tudo, tudo que você puder imaginar que tem a ver com o negócio, você tem que ter frequência para se alcançar a excelência. Então, se você não tem para quem apresentar o seu produto, vai na frente do espelho e apresenta para você mesmo. Treina a sua apresentação, treina a sua fala, treina o que você vai falar com as pessoas, entendeu? Se você não sabe por onde começar, vai no YouTube, vai no Facebook, procura pessoas líderes de multinível que já estão no mercado há tempos e veja como eles apresentam os produtos deles, como eles fazem a apresentação de negócios. Sempre que você notar alguma coisa interessante, anota e tenta incorporar aquilo na sua apresentação, na sua fala. Frequência é excelência. Não tem como você ficar bom no multinível, você ter uma apresentação assim, matadora, perfeita, se você não treinar. Então, essa é a dica de hoje. Uma dica rápida, vídeo rápido, que é para você refletir. Quando você acabar de assistir esse vídeo, pega a caneta e papel, escreve a sua apresentação, escreve o que você vai falar. Se você fosse apresentar hoje o seu negócio para uma pessoa, duas pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, o que você ia falar. E isso também serve para o que você vai colocar no seu site, na sua página, para o seu vídeo que você pode gravar apresentando o seu negócio, para colocar no seu site ou no seu e-mail. Frequência é excelência. Pratique. Tente apresentar todo dia o seu negócio. Nem que seja para você mesmo. Nem que seja para a sua mulher, para o seu marido, para o seu cachorro. Praticar é a chave do negócio. É a persistência que vai te levar ao sucesso. Entendeu? Essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.